Vamos aproveitá-lo e inclusive fazer um banco. Então eu acredito que todas as significativas para o uso das células troco-embrionárias humanas para pesquisa e possíveis terapias, então eu estou falando que são aquelas células que a gente tem que arrancar do embrião humano, matá-lo, eu acredito que foram contestadas. Muito obrigado. Agradeço a vossa senhoria, eu passo por alguns instantes a direção do trabalho ao ministro Joaquim Barbosa. Próximo expositor, o doutor Marcelo Vacari, que eu concedo a palavra. É portanto o quinto e último expositor deste segundo grupo que está falando pela manhã, é o grupo dos cientistas que são contra as pesquisas com células troco a favor da ação direta 3.510. Portanto, um total de cinco cientistas que participaram desta fase do debate, que continuará ainda hoje à tarde com outros grupos que estarão participando desta audiência pública aqui no Supremo Tribunal Federal. Antes falou a doutora Alice Teixeira Ferreira, vamos ao som do plenário da primeira turno. Ao excelentíssimo senhor ministro, relator substituto Joaquim Barbosa, ao excelentíssimo senhor vice-procurador da República, Roberto Cabral, excelentíssimos senhores ministros, senhoras e senhores. Falaremos do êxito da aplicabilidade das células-tronco adultas nas várias especialidades médicas. Nesse sentido, eu sou médico, cirurgião plástico, pesquisador e mestre em cirurgia pela Universidade Federal de São Paulo, colaborador de pesquisa com células-tronco pela USC de Bauru e dedico a minha parte profissional às crianças portadoras de malformações congênitas, entre elas principalmente a fissura lábio-palatina. Excelentíssimos ministros, eu vou tecer alguns comentários sobre alguns conceitos que foram falados e definições. Conceitos são afirmações subjetivas, em que cada pessoa tem o seu próprio conceito. Portanto, quando um cientista chega e expõe um conceito, não é algo definido como uma definição, é algo subjetivo. O subjetivismo do cientista deve se manter nas suas motivações para a pesquisa. Eu sou um apaixonado pelas crianças portadoras de fissura lábio-palatina. E isso move todas as minhas atitudes e todo o tempo que eu perco pesquisando por elas. Mas, no momento que eu começo a pesquisa, essa emoção deve ficar do lado de fora. Eu devo ser definidor, eu devo ser pragmático, eu devo basear as minhas opiniões e as minhas colocações em fatos concretos. E é essa a missão pela qual nós, cientistas, estamos aqui. Para passar aos senhores orientações científicas concretas, baseadas em fatos reais e não futuros, ou opiniões pessoais. E é apenas com fatos reais que os senhores poderão sentir-se à vontade para a vossa tomada de decisões. Então, o tema da minha apresentação, o êxodo da aplicabilidade das células clínicas tronco-adultas, nas várias especialidades médicas, ele é muito claro e ele busca responder a pergunta que os senhores procuram responder. Quando se inicia a vida, e agora eu não vou ser conceitual, eu vou definir, isso não é a minha opinião, Há mais de 100 anos, todos os tratados médicos definem, o início da vida se dá na fecundação. Isso é uma definição, não é a minha opinião, senhores. E baseado nisso, eu gostaria de dizer que nós não precisamos de células-tronco embrionárias, não precisamos interromper esse início da vida para fazer trabalhos práticos. Qual é o grande desafio do médico? Pois, afinal de contas, todos os pesquisadores buscam soluções para os pacientes. Então, basicamente, o nosso problema são a falta de tecidos. Os pacientes que perdem tecidos, sejam eles de qualquer parte do corpo, por exemplo, a parte mais comum, o tecido cardíaco, as mortes por problemas cardiovasculares. Eu preciso substituir esses tecidos. A cirurgia reconstrutora, então, ela apresenta opções como retalhos locais, materiais sintéticos, materiais biológicos. Os senhores podem observar que todos eles vão apresentar algum inconveniente, como sequelas naquelas áreas que doam esses tecidos, como uma viabilidade que pode ser afetada desses tecidos por doenças como diabetes ou tabagismo. Reações do tipo corpo estranho a algum material sintético colocado em nosso organismo, migração desse material, infecção, expulsão do corpo. Materiais biológicos absorvíveis podem ser absorvidos de uma maneira incompleta ou ainda reações alérgicas. Para isso, apresentou-se como opção, nos últimos anos, a terapia da reposição de tecidos com células-tronco. Qual é a definição de células-tronco? São células que têm uma capacidade de se auto-renovar, gerando, assim, células-filhas com as mesmas características da célula-mãe, de potencialidade, ou ainda podem se diferenciar em outro tipo de célula, que pode ser qualquer tipo de célula do corpo humano. Uma célula neurológica, uma célula cardíaca, uma célula óssea, e assim formar os tipos de tecido. Essa definição de célula-tronco, apesar de elas já serem pesquisadas antes disso, só se deu em 2001. Então, o que é uma célula-tronco embrionária? É aquela que, como o nome diz, vem do embrião, que já é um ser vivo. Essas células, então, não são iguais às células-tronco adultas. As células-tronco adultas, elas provêm de um indivíduo, de um ser humano adulto, seja ele adulto, criança, ou mesmo aquela célula-tronco do cordão umbilical. É muito importante frisar isso, que algumas vezes nós podemos confundir. Aquela célula-tronco do cordão umbilical é embrionária ou adulta? Não, é uma célula-tronco já adulta. E as linhas de pesquisa na prática médica, todas elas, passam por várias fases. A primeira fase é a pesquisa no laboratório, a pesquisa sem seres vivos, como a doutora Alice demonstrou, inúmeras pesquisas agora mesmo. Depois, elas partem, também como ela demonstrou, pesquisas em animais, indo do animal mais simples até o mamífero. No caso, os camundongos são os animais mais utilizados para pesquisa em animais. Então, a partir do sucesso, com esse tipo de pesquisa, o cientista se encontra eticamente autorizado, depois de seguir uma série de normas, a então fazer esse tipo de pesquisa no ser humano, que é um animal nobre. Então, o que nós observamos? Que a terapia com células até agora, células-tronco embrionárias, não obteve nenhum sucesso. Clonagem não obteve nenhum sucesso. Terapia gênica. Já existem trabalhos em que doenças genéticas foram curadas através da manipulação do gene daquela célula doente. E células do cordão umbilical, que são células-tronco adultas e da medula óssea. Como deve ser, então, realizado esse transplante de células-tronco adultas? Sempre através de equipes multidisciplinares em cooperação. Esse deveria ser o tema principal de todo o espírito científico em cima das células-tronco. A união pela busca do conhecimento e o trabalho conjunto entre o pesquisador e o médico. Nesse sentido, temos dois tipos básicos de uso das células-tronco. Através da bioengenharia tecidual. E o que seria a bioengenharia tecidual? Como o nome diz, é uma engenharia de tecidos. Onde eu utilizo células-tronco em cima de uma matriz. E essa matriz, então, vai permitir com que essas células-tronco se desenvolvam e eu possa, então, estar criando o tecido da pele ou tecidos ósseos e permitir com que eu faça reconstruções de perdas teciduais desses tecidos, como casos já mostrados, e principalmente para pacientes portadores de queimaduras ou malformações craniofaciais. Essa bioengenharia tecidual de pele e reconstrução óssea foram, respectivamente, já descritos em 1999 e 2001. E na prática médica, o que foi observado até agora com o uso das células-tronco adultas? Temos aqui uma equipe do Rio, o Dr. Radovan e o Dr. Hans. Essa é uma perfeita integração entre o pesquisador e o médico. O pesquisador conseguiu, então, separar as células-tronco adultas dos pacientes e eles, depois de seguir aquele protocolo todo de pesquisa, puderam tratar pacientes com insuficiência cardíaca grave. Como foi feito, então, esse tratamento? Foi coletado através de uma punção na medula óssea do paciente, anestesiado, e essa anestesia pode ser uma anestesia geral ou local, e através de uma seringa, como os senhores podem observar, é colhido o material da medula óssea. Esse material permite, então, a separação das células-tronco e aqui o término do tratamento. A retirada das células da medula óssea, separação das células-tronco, diagnóstico, localização daquela área cardíaca com problemas, um catéter, então, é introduzido e vai até o local do coração que se encontra doente e ali as células-tronco, então, são injetadas diretamente no coração doente. Essas áreas que receberam as células-tronco apresentam uma nova vascularização, uma nova nutrição que permitiu aquele músculo cardíaco que se encontrava lesado recuperar-se e deixar o paciente em melhores condições clínicas. Essa terapia celular se apresenta, então, como uma alternativa ao que havia até então. O que havia até então para esse paciente? Um transplante cardíaco. Aquele paciente que esperava na fila vários meses um doador tinha que se submeter a uma cirurgia de mais de nove horas, apresentava pelo menos um mês de recuperação, tomava remédios imunossupressores que poderiam diminuir a sua imunidade e lhe causar doenças como uma pneumonia, uma simples gripe pode matar um paciente transplantado e, mais do que tudo isso, um custo de 200 mil reais ao sistema único de saúde. Já o paciente tratado com terapia celular através de células-tronco adultas teve uma obtenção simples dessas células através de uma punção, como os senhores acabaram de observar. Teve dois dias de internação. A cirurgia dele durou pouco mais de uma hora e os custos dele ficaram em torno de 20 mil reais para todo o tratamento sem a necessidade de remédios imunossupressores para o resto da vida, como no outro caso. E aqui, dois pacientes que se encontravam impossibilitados de andar por uma insuficiência cardíaca grave para jogando bola e andando de bicicleta. Tiveram a sua qualidade de vida restituída. Doenças de chagas também podem afetar o músculo cardíaco. E aqui, um paciente que os senhores, inclusive, já observaram o filme dele andando, se movimentando teve também o seu tratamento realizado com sucesso através de células-tronco adultas. E nós temos aqui a comprovação da célula-tronco adulta que é marcada através de um corante verde florescente. Em São José do Rio Preto cientistas pesquisam membros com doença arterial periférica. Esses membros, como os senhores podem observar aqui nesse membro superior um braço com pouca circulação As linhas pretas são os vasos sanguíneos Os senhores notem aqui na seta antes da infusão de células-tronco e aqui, depois da infusão de células-tronco adultas que promoveram, então, um aumento da circulação e salvaram aquele membro que estava doente Do próprio Instituto Fiocruz que também já foi falado aqui estão pesquisando tratamento para doenças do fígado se retira, então, a célula-tronco adulta da medula óssea essa célula, ela é cultivada e multiplicada se faz um aumento do número dessas células então, depois, ela é reintroduzida no fígado esperando que esse fígado se revigore e melhore já com resultados principalmente nas doenças de fase aguda Aqui, o Dr. Voltarelli que também, um grande pioneiro já em 2000, mostrava o seu trabalho com células hematopoéticas para o tratamento de doenças autoimunes Dentre elas, pela sua grande quantidade de pacientes portadores nós estamos a diabetes em que ele demonstrou já hoje aqui, como fato que a célula-tronco adulta permite o tratamento na fase aguda não só da diabetes como também outras doenças autoimunes como aqui a esclerose múltipla que também foi muito bem colocada por ele em que transforma um paciente saudável em pouco tempo num paciente ou em cadeira de rodas ou inválido e que, através do esquema que ele mesmo já demonstrou o paciente, então, recebe medicações que tiram as suas células de dentro da medula para a circulação elas, então, são recolhidas congeladas o paciente recebe quimioterapia que elimina as células da medula óssea e depois ele recebe as suas próprias células de volta restabelecendo, então, o seu sistema linfático e hematopoético isso já está sendo feito no Brasil pelo Dr. Júlio Voltarelli também em São Paulo no Hospital Albert Einstein esta paciente que não conseguia andar já apresenta uma melhora clínica e já consegue andar com um andador ou seja as pesquisas do Dr. Júlio têm sido realizadas com sucesso em outros centros com essa paciente também numa fase aguda de um derrame cerebral um acidente vascular cerebral termo médico ela aqui apresentava áreas de lesão no sistema nervoso e depois dessas células-tronco ela apresenta, então, uma melhora no sistema nervoso no Instituto Biológico Dante Dr. Dualib já conseguiu reproduzir um dente através de células-tronco mostrando que vários são os tecidos humanos que a célula-tronco adulta pode reproduzir aqui uma outra paciente que também encontrava-se acamada com um acidente vascular cerebral no Rio de Janeiro e através da infusão de células-tronco em seu cérebro apresentou uma melhora e saiu da cama aqui um paciente que nós conhecemos pessoalmente é o Sr. Paulo Polido que era um campeão de motocross teve um acidente e nesse acidente teve uma lesão de medula que o largou de uma moto para uma cadeira de rodas com dificuldade inclusive de fazer todas as suas atividades normais recebeu a terapia com células-tronco adultas para o seu sistema nervoso da medula e conseguiu uma grande melhora não ficou totalmente curado mas saiu da cadeira de rodas hoje anda com andador confere palestras e mais que isso teve de volta a emoção da sua vida que era pilotar então com carros especiais ele hoje participa de ralis e chega entre os primeiros colocados através aqui do seu carro especialmente planejado para isso é um retorno à sua vida no Rio Grande do Sul colegas médicos da Universidade Católica do Rio Grande do Sul colocaram num paciente que havia perdido um segmento do nervo periférico um tubo de silicone com células-tronco adultas dentro desse tubo de silicone e essas células então reproduziram aquele trajeto nervoso que o paciente não mais possuía em Recife mais dois pacientes foram submetidos a esse tratamento para cartilagem lesões de meniscos foram tratadas através da implantação de condrócitos em vivos que foram derivados também de células-tronco adultas células-tronco do cordão umbilical puderam ajudar em danos cerebrais de três crianças que nasceram nos Estados Unidos receberam uma delas inclusive com paralisia cerebral e que apresentou uma melhora esse é um fato recente do ano de 2006 e as doenças genéticas em que são colocadas como algo impossível de ser tratado com células-tronco adultas pois bem os estudos experimentais tem mostrado já desde 2004 que doenças como osteogênese imperfecta ou seja é uma deficiência genética de se produzir colágeno foi tratada através da manipulação genética daquela célula-tronco doente e a reintrodução daquela célula-tronco depois de tratada geneticamente uma célula-tronco sadia que possibilitou aquele animal de experimentação refazer suas fibras de colágeno e a Nature agora de 2006 publica um trabalho com células-tronco adultas em cães que apresentam distrofia muscular em que é uma deficiência de uma proteína distrofina e ela então foi essa célula-tronco adulta retirada do paciente tratada micro cirurgicamente através de uma micromanipulação genética foi reintroduzida no animal com uma melhora clínica desse animal portanto senhores o fato mais concreto o resumo mais claro é que a situação atual apresenta no nível científico fatos objetivos e concretos o que nós temos na verdade na verdade hoje nós temos 72 aplicações com células-tronco adultas investigadas em seres humanos e zero zero aplicação clínica de célula-tronco embrionária pergunto eu como cientista se 72 a zero já não é um fato concreto para podermos dizer que hoje na atualidade a verdade é aplicação clínica médica só existe para células-tronco adultas isso é um fato os senhores então me perguntariam e as células-tronco embrionárias não apresentaram nada cientificamente eu posso dizer que elas apresentaram apresentaram rejeição as tentativas de tratamento mostraram que essas células foram rejeitadas pelos pacientes que foram submetidos a infusão delas rejeição é uma coisa ruim mas pode ser pior em alguns animais nós observamos a presença de teratomas o teratoma ele é um tumor e que pode se malignizar e um tumor que pode se malignizar em qualquer tipo de câncer isso também é um resultado da célula-tronco embrionária e o grande líder das pesquisas com células-tronco embrionárias o senhor coreano U-Sul Kwan que era o chefe do centro mundial de células-tronco embrionárias foi o grande pioneiro na pesquisa dessas células e da transferência nuclear ele mesmo admitiu que os seus resultados não passavam de farsas de falhas éticas e deixou o cargo portanto eu gostaria de encerrar com a seguinte mensagem nós cientistas temos temos por obrigação que ser pragmáticos o futuro é o futuro podemos sonhar mas hoje nós temos que falar o que acontece hoje hoje nós temos que decidir sobre o que acontece hoje e hoje a realidade clínica a realidade para os pacientes se chama célula-tronco adulta não existe necessidade de se interromper a vida para se fazer tratamento com células-tronco muito obrigado agradeço agradeço ao doutor marcelo vacari e convido a faltam dois minutos eu estou informado de que o tempo acrescido aos expositores do primeiro bloco foi de seis minutos querem deixar para tarde podemos deixar muito bem então eu informo a todos que o nosso serviço de taquigrafia está preparando também um texto que será anexado aos autos esse texto minucioso detalhado constará dos autos do processo aberto com a presente ação direta de inconstitucionalidade e é nossa intenção disponibilizar esse texto taquigrafado para os expositores e para o público em geral seguindo uma norma que se encontra no regimento interno da Câmara dos Deputados regimento de que nos valemos para processar apresente audiência pública então eu vou suspender os trabalhos o ministro Joaquim Barbosa tem alguma pergunta a fazer alguma não o seu procurador-geral também não então eu vou suspender os trabalhos que ficam que serão reabertos às 15 horas com programação para encerramento às 19 horas aqui neste mesmo local eu vou